Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Imagens de como se encontra hoje o açude Municipal de Cruzeta RN 14 de 11 de 2021 e vocês que nos visitam ainda não são inscritos se inscreva e ative o sininho que Deus nos abençoe que o ano de 2022 seja um ano chuvoso para encher o açude Municipal de Cruzeta Abençoada, ô Cruzeta amada, meu peço, meu lar Salve Cruzeta, viva Cruzetinha, meu recanto, meu torrão Peço da música, da fé e da esperança, és o remédio pro meu coração Salve Cruzeta, viva Cruzetinha, meu recanto, meu torrão Peço da música, da fé e da esperança, és o remédio pro meu coração Aqui vive um povo altaneiro O gentil, o seio, o vaqueiro e o pescador Sertaneiros, os potentos guerreiros Que buscam sustento na fé e no labor Cidade sonora, sol que irradia Meu povo se guia, da paz e do amor Salve Cruzeta, viva Cruzetinha